Se trata-sofrencia.com.br Elmeida Ribeiro! Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Assim facinho de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo do medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá um beijo e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Tá aqui um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá um beijo e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora 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 Mandei tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou um áudio Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Nem quando ouvi Nem quando ouvi Nem quando ouvi Nem quando ouvi Por um áudio que dizia Por um áudio que dizia Então volta pra mim Central da sofrência O amor é feito daquilo que não machuca o coração Aqui tem sentimento É o Deja Ribeiro Eu não, eu não, eu não consigo entender Não sei, não sei, não sei por que tu tá calmo Se você eu sou Sonha doce noite Vou riquei Não sei, talvez, será que ainda pensa em mim Triste acordar Saber que ainda não vão te ver Cada dia sem você é uma sofrência pra mim Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe E o tempo não passa Sem você aqui Alô, areia, galega dos terrenos Mais estourada do Brasil Nada e nada Nada se compara a ti Eu não, eu não Eu nunca amei alguém assim E sem esse amor Não sou nada Sou ninguém Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe E o tempo não passa Sem você aqui Sem você aqui Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe E o tempo não passa Sem você aqui Sem você aqui É o beijo a Ribeiro A voz que abaixou Toma sentimento Sem você aqui Faz tempo que a gente não se toca E quando eu te vejo já estou é novo Eu beijo a Ribeiro A voz que apaixona Tô indo embora Na marcha Na força Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ainda Ainda te quero Te amo Pra porra Eu vou sentir saudade Mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo Eu não casei contigo pra dormir de coxa Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô é nu No teu corpo No teu corpo sua dor Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelado Pelado, pelado, pelado Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô é nu No teu corpo sua dor Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelado Pelado, pelado, pelado Alô meu, Alex, é pra você, papá Beija Ribeiro falando de amor Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de coxa Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô é nu No teu corpo sua dor Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelado Pelado, pelado, pelado Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô é nu No teu corpo sua dor Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelado Pelado, pelado Pelado Pelado, 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 pelado Eu deixo a Ribeiro Na voz que apaixou O risco de um solteiro quando ingere álcool É perder o celular numa balada E beber dar na volta e errar de casa Amanhecer com alguém que nunca viu na vida A pagar um caminhão de histórias que postou, mas não devia Mas são riscos de solteiros normais E saem danos se tanto faz, mas não é meu caso O risco que eu corro é de perdoar no auge do meu álcool De nós dois eu me arrependo de tudo Dos trocentos te amo, dos beijos suados Das noites que nós dormimos juntos Mas às três da madruga rolando na rua A carência procura um assunto Eu vou atrás de quem eu fuso Eu me arrependo de tudo Dos trocentos te amo, dos beijos suados Nas noites que nós dormimos juntos Mas às três da madruga rolando na rua A carência procura um assunto Eu vou atrás de quem eu fuso Você é meu perigo noturno O risco de um solteiro e quando ingere álcool É perder o celular numa balada Embriagar na volta e errar de casa Amanhecer com alguém que nunca viu na vida Apagar o caminhão de histórias que postou, mas não devia Mas são riscos de solteiros normais E sai em dano se tanto faz, mas não é meu caso O risco que eu corro é te perdoar no auge do meu ao De nós dois eu me arrependo de tudo Dos trocentos te amo, dos beijos suados Nas noites que nós dormimos juntos Das noites que nós dormimos juntos Mas às três da madruga rolando na rua A carência procura um assunto Eu vou atrás de quem eu fuso Eu me arrependo de tudo Dos trocentos te amo, dos beijos suados Nas noites que nós dormimos juntos Nas noites que nós dormimos juntos Mas às três da madruga rolando na rua A carência procura um assunto Eu vou atrás de quem eu fuso Você é meu perigo Você é meu perigo De nós dois eu me arrependo de tudo Dos trocentos te amo, dos beijos suados Nas noites que nós dormimos juntos Mas às três da madruga rolando na rua A carência procura um assunto Eu vou atrás de quem eu fuso Você é meu perigo Noturno É o Teja Ribeiro A voz que apaixona Tá ligando essa hora porque Tá querendo mexer com o passado Com o papinho que tá com saudade No final cê ilude Com classe aproveita Eu tô com a vontade louca de errar Aproveita Que eu tô disponível pra você me usar Quero sua boca na minha boca Meu corpo no seu corpo Mesmo sabendo que só vai me iludir Eu quero recair Eu quero recair Prepara o colchão que eu tô chegando aí Quero sua boca na minha boca Seu corpo no meu corpo Mesmo sabendo que só vai me iludir Eu quero recair Eu quero recair Prepara o colchão que eu tô chegando aí Eu tô chegando aí Tá ligando essa hora porque Tá querendo mexer com o passado Com o papinho que tá com saudade No final cê ilude Com classe aproveita Que eu tô com a vontade louca de errar Aproveita Que eu tô disponível pra você me usar Quero sua boca na minha boca Meu corpo no seu corpo Mesmo sabendo que só vai me iludir Eu quero recair Eu quero recair Prepara o colchão que eu tô chegando aí Quero sua boca na minha boca Seu corpo no meu corpo Mesmo sabendo que só vai me iludir Eu quero recair Eu quero recair Prepara o colchão que eu tô chegando aí Quero sua boca na minha boca Meu corpo no seu corpo Mesmo sabendo que só vai me iludir Eu quero recair, eu quero recair Prepara o colchão que eu tô chegando aí Quero sua boca na minha boca, seu corpo no meu corpo Mesmo sabendo que só vai me iludir Eu quero recair, eu quero recair Prepara o colchão que eu tô chegando aí Eu tô chegando aí Eu tô chegando aí E quer saber por que te bloqueei? Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até do Instagram já parei de seguir você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar Não quero te odiar Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te odiar Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até do Instagram já parei de seguir você E tô me sentindo É o Deus te arrepio Tá me achando com cara de trouxa Por estando sua língua em outras bocas Só que depois de umas doce, doce lembra da minha Já tô prevendo a merda que isso vai dar Cê tá usando a roupa que eu amo tirar Já separei o pano porque hoje eu vou passar Toda vez que bebe cê me chama de bebê Mas quando acorda cê quer logo me esquecer Aí tá ruim pra mim Sou eu quem fico mal Você liga, liga, eu sou trouxa de atender Toda sexta-feira é certo isso acontecer Só fica ruim pra mim Sou eu quem fico mal Depois vai embora Tchau, tchau, já é ninguém Até sexta que vem Tá me achando com cara de trouxa Por estando sua língua em outras bocas Só que depois de umas doce, doce lembra da minha Já tô prevendo a merda que isso vai dar Cê tá usando a roupa que eu amo tirar Já separei o pano porque hoje eu vou passar Toda vez que bebe cê me chama de bebê Mas quando acorda cê quer logo me esquecer Aí tá ruim pra mim Sou eu quem fico mal Você liga, liga, eu sou trouxa de atender Toda sexta-feira é certo isso acontecer Só fica ruim pra mim Sou eu quem fico mal Depois vai embora Tchau, tchau, já é ninguém Até sexta que vem Eu deixo a Ribeiro A voz que apaixona Eu deixo a Ribeiro A voz que apaixona E tome sentimento Toda noite eu durmo olhando a sua foto Sei que às vezes a distância nos persegue E coloca empecilhos no amor Mas isso não é motivo pra separação Na verdade é combustível pra relação Toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz O que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Como a água do mar Toda noite eu durmo olhando a sua foto Toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz O que um dia a gente há de ser feliz O que um dia a gente há de ser feliz Com a água do mar 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 Toda noite eu durmo olhando a sua foto Aqui tem sentimento É o Deja Ribeiro A voz que apaixona Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Palavras valem menos que um olhar O coração é quem vai explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo neste mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Eu só sei dizer Te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Vem com um beijo A gente dá um jeito Começa do zero de novo Eu faço minha parte, prometo Se você não ouvir os outros A gente tá brigando à toa Então vamos ficar de boa Por favor, por nosso amor Eu não tô aguentando mais Viver assim É tão ruim Você também não tá em paz Sem mim Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a gente ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer guerra O nosso amor quer paz Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer guerra O nosso amor quer paz O nosso amor quer paz Alô, João Elton Alô, João Elton O louco do mais estourado do Brasil Chococou É o Têxia Ribeiro A voz que apaixou A gente se ama demais A gente se ama demais Eu faço minha vida, prometo Se você não ouvir os outros A gente tá brigando à toa Então vamos ficar de boa Por favor, por nosso amor Eu não tô aguentando mais E ver assim E ver assim é tão ruim Você também não tá em paz Sem mim Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a gente ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer guerra O nosso amor quer paz Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a gente ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer guerra O nosso amor quer paz O nosso amor quer paz O nosso amor quer paz É o Têxia Ribeiro A voz que apaixona De novo isso aqui Você deitada na minha cama Tá falando que me ama e que agora Vai me assumir Mas isso é sempre assim Você me enche de esperança E eu danço na sua dança Assistindo Vocês dois felizes Eu devia ligar pra ela Falar tudo o que tá rolando Mas eu entrei sabendo Onde eu tava pisando Comigo se faz sexo Com ele faz planos Vai largar, vai largar, mas não larga Vai deixar, vai deixar, mas não deixa Era pra ser só corpo a corpo Mas entrei com o coração porque eu sou besta Vai largar, vai largar, mas não larga Vai deixar, vai deixar, vai deixar, mas não deixa Era pra ser só corpo a corpo Mas entrei com o coração porque eu sou besta Vai saber, mas eu tenho certeza Que ela não vai ser a primeira Eu beijo que eu sou besta Eu beijo a Ribeiro A voz que apaixou De novo me faz Você tem nada na minha cama Tá falando que me ama e que agora Vai me assumir Mas isso é sempre assim Você me enche de esperança E eu danço na sua dança Assistindo vocês dois felizes Eu devia ligar pra ela Falar tudo o que tá rolando Mas eu entrei sabendo Onde eu tava pensando Comigo se faz sexo Com ele faz planos Vai largar, vai largar, mas não larga Vai deixar, vai deixar, mas não deixa Era pra ser só corpo a corpo Mas entrei com o coração porque eu sou besta Vai largar, vai largar, mas não larga Vai deixar, vai deixar, mas não deixa Era pra ser só corpo a corpo Mas entrei com o coração porque eu sou besta Pode saber, mas eu tenho certeza Que ela não vai ser a primeira Essa machuca demais, hein? Alteja Ribeiro A voz que apaixonou Eu juro que não quero mais O sonho que ficou pra trás Das vezes que tentei trocar você Eu não sabia mais de mim Queria terminar assim Nós dois sentindo medo de sofrer Medo de sofrer Eu não quero mais lembrar Desse desejo que me afasta de você Seu amor me faz livrar Essa mentira Essa mentira que eu preciso esquecer Por favor não deixe eu me afastar Da sua vida A solidão a gente pode enlouquecer No final da estrada Deve haver uma saída Onde eu não seja só um erro pra você Não quero mais Não quero te perder Mas das vezes que tentei trocar você Eu não sabia mais de mim Queria terminar assim Nós dois sentindo medo de sofrer O medo de sofrer Eu não quero mais lembrar Esse desejo que me afasta de você Seu amor me faz livrar Essa mentira que eu preciso esquecer Por favor não deixe eu me afastar Da sua vida A solidão a gente pode enlouquecer No final da estrada Deve haver uma saída Onde eu não seja só um erro pra você Não quero te perder Eu tenho medo de sofrer Veja Ribeiro A voz que apaixona Falando de amor Uma foto atual Sem efeito Photoshop E os olhos cheios de olheiras Com perfil de quem sofre É que o amor não encaixou E não deu fechamento Sabe aquele trenzão Que você respeita Recorri às redes sociais Pra ver se encontro A pessoa perfeita Me ajude aí Marca esse alguém aí Com quem combina Esse coração largado Com quem combina Marca aí no comentário Com quem combina Quem sabe a pessoa certa Visualiza Com quem combina Esse coração largado Com quem combina Marca aí no comentário Com quem combina Quem sabe a pessoa certa Visualiza E virá o amor Da minha vida É que o amor não encaixou E não deu fechamento Sabe aquele trenzão Que você respeita Recorri às redes sociais Recorri às redes sociais Pra ver se encontro A pessoa perfeita Me ajude aí Marca esse alguém aí Com quem combina Esse coração largado Com quem combina Marca aí no comentário Com quem combina Quem sabe a pessoa certa Visualiza Visualiza Com quem combina Esse coração largado Com quem combina Marca aí no comentário Com quem combina Quem sabe a pessoa certa Visualiza E virá o amor Da minha vida Um chifre dói Mas não mata De amor não morro Não eu vou morrer De cachaça O chifre dói Mas não mata E desce pinga aí Pra ver se essa dor passa Eu deixo a Ribeiro A voz que apaixona Desce pinga aí Meu filho Passei na frente da sua casa E peguei você com outro Eita que galha danada E a cidade ganhou mais um corpo E tá doendo Tô só bebendo Falando alto Me remoendo Tá complicado Tá complicado O sossegando E do barzinho Do seu set Estão me expulsando O chifre dói Mas não mata De amor não morro Não eu vou morrer De cachaça O chifre dói Mas não mata E desce pinga aí Pra ver se essa dor passa O chifre dói Mas não mata De amor não morro Não eu vou morrer De cachaça O chifre dói Mas não mata E desce pinga aí Pra ver se essa dor passa Eu deixo a Ribeiro A voz que apaixona Passei na frente da sua casa E peguei você com outro Eita que galha danada E a cidade ganhou mais um corpo E tá doendo Tô só bebendo Falando alto Me remoendo Tá complicado O sossegando E do barzinho Do seu set Estão me expulsando O chifre dói Mas não mata De amor não morro Não eu vou morrer De cachaça O chifre dói Mas não mata E desce pinga aí Pra ver se essa dor passa O chifre dói Mas não mata De amor não morro Não eu vou morrer De cachaça O chifre dói Mas não mata E desce pinga aí Pra ver se essa dor passa O chifre dói Mas não mata De amor não morro Não eu vou morrer De cachaça O chifre dói Mas não mata E desce pinga aí Erra! Vá! O chifre dói Mas não mata De amor não morro Não eu vou morrer De cachaça O chifre dói Mas não mata E desce pinga aí Pra ver se essa dor passa E desce pinga aí E desce pinga aí E desce pinga aí Para ver se esse воды pode levar